Salve, salve, galera! Aqui é o Raul e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft, galera! Hoje a gente vai começar uma produção de energia insana, certo? Pra gente poder começar a pensar em automatizar as coisas, cara. Eu sei, já tá no episódio sexto, mas a gente é devagar, devagar e sempre a gente chega lá, galera. Então é isso, assiste o vídeo até o final, galera, e bora jogar! Bom, galera, como eu falei pra vocês, a gente vai começar a entrar numa era da energia. Pra começo de conversa, a gente vai precisar de algumas máquinas, porque eu vou mexer com esse mod aqui, ó, Foregoing, certo? Vamos fazer o livro dele? Agora foi, agora foi, meu filho. Certo, galera? E tudo que a gente precisa começar é isso, o Tree Fluid e o Latex, Latex e Tree. Vamos botar aqui as receitas pra ver se a gente consegue fazer um negocinho desse aqui. E a gente tem a primeira máquina, que é essa daqui, galera. A Tree Fluid Extractor. Se eu não me engano... Se eu não me engano, ela arranca o fluido de uma árvore. Ô, meu Deus! Vamos ver essa árvore aqui. Vou pegar essa aqui como exemplo. Se eu não me engano, é só colocar ela de frente e ela começa a abastecer aqui com latex. Ela fica chupando a árvore, literalmente. Tá as cabeças de língua, tá assim mesmo. Essa daí é a primeira que a gente precisa. Só que ela não faz nada sozinho, galera. A gente precisa agora da outra árvore. Da outra árvore, não. Da outra máquina, mano. Que é a Latex Procession, certo? Que vai processar esse latex. Essa máquina aqui já é um pouco mais complexa. E eu vou usar o mais baratinho, porque a gente tá pobre. Essa máquina aqui, ela vai usar o latex que é produzido ali. Agora eu tenho que ver se ela... Vamos ver se ela pega daqui. Vamos colocar um Call Generator nele e ver se ele vai funcionar só com isso. Vai ter que colocar um tubo nessa desgreta, velho. Vamos colocar aqui, galera. A gente tem aqui, acho que um fluido. E vamos ver se ele consegue jogar pra cima. Beleza? E agora, a outra coisa que a gente precisa fazer é uma fonte de água Infinity. Vou fazer aqui uma fonte de água infinita. Vamos cavar mais fundo, porque a gente vai botar um Acreous dentro dela. Galera, a gente precisa dessa Acreous Accumulator. Ela é uma máquina simples que faz simplesmente acumular água. É simplesmente isso que ela faz, galera. Vamos levar a água na mochila, mano. Na mochilinha aqui, ó. Que é mais negócio, certo? Bom, galera, agora sim, finalmente. Vamos fazer aqui nossa fonte de água Infinity. Nem precisou de mais Barre. Belezinha, belezinha, belezinha. Vou botar aqui mais um. E pronto. E aí, a gente vai colocar nosso Acreous bem no meio ali, galera. Beleza, beleza, beleza. Aqui a gente vai colocar nosso Extrator. Extrator. Extractor. E sobe direto pra cá. Bom, galera, tá saindo aqui a água, certo? Aos poucos tá subindo aqui. E é assim. Bom, galera, não tem problema essas máquinas serem devagar. Tá tranquilo, certo? O importante é que elas comecem a fazer aqui o básico. Bom, galera, agora que a gente já tem essas duas máquinas, elas vão ficar gerando pra gente lá um pouco de plástico. Agora a gente vai pra próxima fase, galera. A gente precisa dos geradores. Eu vou fazer um Bio Reactor e um Bio Fuel Generator, certo? Mas antes disso, a gente precisa de fazer esse cara aqui, ó. O Plant Sour. Ele planta automaticamente pra gente. E é daqui que vai sair a nossa energia. A gente vai plantar coisas e queimar essas coisas. E aí vai ter a nossa energia renovável, certo? Aos abriu até o zoião, ó. Eita, pega. Beleza? Então, mãos à obra, galera. Pra craftar o Plant Sour, deixa eu ver se eu tenho tudo que precisa, galera. Ainda bem que a gente roubou aqueles pistão, né, véi? Certo, pra fazer esse Plastic Sour, galera, a gente precisa já dos primeiros plásticos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui um pouquinho, que já deve ter já. E vamos pegar, cadê? Aqui em cima, ó. Tem 30, tá tranquilo. Primeiro a gente crafta, galera. E a gente vai ter essa bolinha, que é o Dry Rubber, certo? Bom, galera, a gente pode colocar ele aqui, que ele vai queimar pra nós. Bom, galera, já saiu aqui o Plastic. Beleza. Agora a gente vai aqui pro nosso Sour, mano. Sour? Belezinha, galera. Deu pra fazer. Tá aqui, tá tranquilo? Aqui, galera, vamos fazer nosso upgrade. Beleza, galera. Esse aqui é o Plant Sour. A gente precisa também de fazer o Garden, mano. Deixa eu ver se é Garden. É Gator. Gator. Temos o Plant Gator. Certo? Vamos fazer mais um rejadão também, galera, pra ele. De lápis também. Tá tranquilo. Bom, galera, o negócio é o seguinte. A gente vai fazer essa geração de energia, essas farms, dentro de uma caixa, mano. Sério, galera. Que doideira, velho. Vamos fazer dentro de uma caixa, certo? Eu não tenho lugar pra fazer aqui, ó. Não quero cavar, não quero abrir espaço nenhum aqui. A gente vai pegar uma dessas caixas aqui, ó. A gente vai pegar uma dessas máquinas, uma dessas caixas aqui, ó, galera. Compact Machine, tá ligado? É uma coisa que eu já fiz no Sky Factor. Só que eu não vou fazer, não, cara. Eu soube que tem um participante aqui no servidor que já tá mexendo com isso. E tá vendendo caixa. E tá vendendo um monte de coisa. E nós vai lá fazer umas comprinhas, galera. A gente não gastou quase nada do nosso dinheiro. A gente vai lá gastar agora com esse carro, beleza? Aí, pessoal, já estamos chegando aqui na casa da Elatinho. Oi, de casa. E aí, Raul? Aê, e aí, Elatinho? Tá em casa aí? Aê, boa. E aí, aqui, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Cara, o negócio é o seguinte. Tô com dinheiro aí pra fazer um investimento, certo? Preciso de uma coisa que eu descobri que você tem, cara. Tá, eu tenho algumas coisas aqui, mas o que você precisa aí? Cara, eu tô precisando de uma daquelas caixas mágicas de dimensões que você tem, cara. Ah, tô ligado, tô ligado. Chega aí. Essa aqui, ó. Vem cá. Cadê? Essa aqui que você queria? Essa peça aqui que você queria? Isso. É essa que eu... Cara. É essa peça que eu queria mesmo, cara. Entra lá dentro do servidor. Cara, eu não vou... Não vou... Não é pegadinha, não. Eu vou cair no meio do negócio, não, né? Não, pior que não, velho. Ah, ui. Eita lasqueira. O que que é isso aqui, velho? Portal do inferno aqui. Ih, velho. É mob trap. Caramba, velho. Olha que irado, galera. Muito bom. Você vai vender isso aqui também? Vou vender... Não, a mob trap é pra mim, mas eu acho que eu vou fazer umas mob trap pra vender aí, entendeu? Hum, pode crer. Mas não é pra isso que eu quero, não. Eu quero a caixa vazia com o controlinho mesmo. Tá, o controlinho, deixa eu ver aqui. Pra nós fazer o controlinho primeiro pra você, deixa eu tentar fabricar o controle primeiro que a gente trabalha com o mais fácil primeiro. Beleza, Raulz, olha só, fiz aqui um controlinho pra você então. Aí, ó. Deixa eu dar uma olhada. Agora, você vai querer realmente o máximo, né? É que tem vários tamanhos aqui, né? Cara, eu gostaria de pegar a caixa grande, cara. Porque a farm é pra gerar energia e tá precisando ser muito. Ah, então chega aí, chega aí. Vamos fazer aqui, ó. Aqui a gente mostra pro cliente como que é feito aqui, fabricado, sabe? Se você quiser me ajudar aí, Raulz. Me ajuda aí, velho. Ajudar com o que? O que você precisa? Ó, coloca aqui esses blocos aí, ó. Vamos tentar fazer um cubo 5x5. Beleza, eu acho que tá tudo certinho, Raulz. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó. Não tem que fechar? Vou fechar, vou fechar. Só que aqui, ó, vou colocar um bloco de esmeralda no meio. Certo. Aí eu vou sair daqui, deixa eu sair daqui, peraí. Aí agora eu fechei, fechei pra nós a boca. Boa. Fechou, boa. Agora sai de perto aí, sai de perto. Porque agora aí tem radiação, Raulz. Tem radiação aqui. Eita, pega. Calma aí que não tem proteção não. Radiação. Olha isso. Que doideira, mano. Olha que massa. Aí. Tá aí, ó. Vou pegar, velho. Aê. Quer testar? Quer testar? Coloca no chão aí. Vamos ver se tá certinho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Catapimba. Aê. Tá bom, tá bom. Eu acho que dá. Porque eu quero, eu acho que dá, mano. Eu vou pegar ela aqui. Você tá aí dentro? Tô aqui dentro, pera aí. E se eu levar ela? O que acontece com você? Ah, eu vou ficar aqui dentro, entendeu? Caraca, eu vou levar o Daletinho embora. Deixa ela lá. Me tira daqui, Raulz. Deixa eu sair, velho. Aí, ó. Vou deixar você aqui, ó. Sai aí. Eu saí, consegui. Ah, você saiu na sua base? Saí na minha base, velho. Ah, que droga. Não sei que você ia sair aqui. Imagina, que legal, velho. Intentinha. Confere aí pra ver se tá certo. Vamos ver, ó. 20, 50, 60, 70, 80. Tá certinho, Raulz. Certinho. Tá, agora a estrela do fim. Do Nether. Ah, você vai querer pegar as cabeças também aqui, né? Não, não. Eu quero só estrela. Cabeça, não. Quero cabeça, não. Não quero matar o Ita, não. Então, vou ter que derrotar o Ita aqui pra você, então, Raulz. Caraca, você não tem no estoque, não? Não tem, velho. Vamos ver o seguinte, me empresta o seu negocinho pra nós spawnar o Ita lá dentro. É mais seguro. Tá, vamos lá, então. Vamos lá, nós dois vai lá. Ó. Vamos lá, então. Coloca aí mesmo, ó. Pode colocar no chão aí mesmo. Ai, mas nós vai ter que lutar com ele? É. Calma aí, deixa eu pegar só o Soul Sand aqui. E a gente não vai morrer, não? Não, se a gente for morrer, a gente tenta sair, entendeu? A gente sai rápido, clicando com o controle. Peguei aqui a Soul Sand, cabecinha. Tá aqui, ó. Qualquer coisa, nós sai fora, hein? É, é só ficar com o controle na mão, Raulz. Vamos lá, velho. É o terceiro Ita que eu derroto aqui dentro. Vamos lá, okie dokie. Aê! Aê! Delete! Oi. Não caiu um coração, meu. Caramba, velho. Eu tô com meia vida. Clica em mim pra você ver. Não caiu um coração, meu. Clica em mim pra você ver. Eu tô vendo, velho. A armadura é boa, velho. É do quê? Armadura do Tinkers, cara. Feita com manilin, steel e night slime, cara. Caramba, vou fazer uma pra mim, velho. Demorou, velho. O que você tá fazendo lá pra vender? Não, eu não tô vendo. Se você quiser, eu te ajudo com alguma coisa. Mas pra fazer pra vender, eu acho que não. Não vou fazer, não. Beleza, eu vou fazer uma pra mim. É facinho, cara. Aí eu chamo você pra ajudar eu. Beleza, é facinho, direitinho. Facinho, facinho. Aí, Raul, eu acho que tá aí. Sua estrela do Nether, a estrela é cinquentão, tá? Boa, boa. Gostei do preço, hein? Precinho, camarada. Cinquentão só? Cinquentão. Hum, boa, boa, boa. Tá aí, ó. Vermeim. Deixa eu pegar aqui minha caixa. Ai, seu garoto. Aí, Raul. Aí, ó. Bom negócio. Quem satisfeita é comigo mesmo, velho. Bom negócio, bom negócio. É nóis. Falou, Raul. Falou. Vaião. Até a próxima. Bom, galera. Vocês viram aí? A gente foi lá no deletinho e acabamos de comprar uma Maximum Compact Machine dele, certo? Vamos colocar aqui. Galera, a gente vai colocar essa Maximum Machine Compact aqui, ó. O que que se trata isso daí, galera? Nada mais nada menos do que uma dimensão dentro desse cubo. Exatamente. A gente usa esse controle aqui, que parece mais um Game Boy, e entra dentro dela. Quer ver, ó? Pimba. Tá vendo? Tamo aqui dentro, galera. Foi a mesma caixa que a gente usou pra matar o Wither Boss, que nem vocês viram lá. Só que eu não dei muita explicação pra explicar agora. Beleza? Ela é uma dimensão dentro de um cubo. E a gente usa o controlinho pra... Pufft. Voltar. Segundo o Bruninho, essa caixa aqui, ela evita lag pra farm, galera. Ela é muito boa nesse sentido. Beleza? A gente precisa de fazer o quê? A gente vai montar a farm nossa pra gerar energia dentro dela. Exatamente. Deixa eu ver aqui se eu tenho as coisas. Eu vou montar um pra mostrar pra vocês. Beleza? E aí, eu monto os outros, trago tudo pronto já. Beleza? Agora que a gente já tem tudo em mãos, galera, vamos descer lá pra começar. A nossa farm. Mas antes, não esqueça de deixar seu gostei. Clicar no se inscrever, galera, pra você acompanhar todos os vídeos dessa série que tá... Stonks, mano. Bom, galera. Agora, vamos entrar aqui pra montar, tá? Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que é. Belezinha. Ó. Vixe. Ó. Chegamos aqui. Vamos colocar... Caraca, maluco! O que foi isso? Você tá doido? Que que é isso, mano? Tô meio um tirão na cara, velho. Puta... 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 O que que é isso, velho? Nossa, o cara droppou até uma moeda, velho. Que que é isso, mano? Que susto, velho. Puta... O tiro na cara, velho. Colocando esse bloco aqui, galera, vocês vão ver que ele planta a um bloco só de cima dele. Ele vai plantar naquele bloco, tá ligado? Então, aqui no meio dele aqui, tem que ter terra. Aí, galera, agora aqui... Aqui sim tá no lugar certo, galera. Por quê? Porque essa parte aqui, a gente vai colocar água. Certo? Pronto. Agora sim tá perfeito. A gente vai montar um desse nos quatro cantos da máquina. E aqui nos cantos vai ficar o coletador. Beleza? Que nada mais é do que esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, o cara que coleta. Esse cara aqui também, vocês podem ver, ele só pega um bloco. É por isso que a gente vai trazer, vai colocar esses upgrades nos dois. Certo? Ó. Aqui, a gente pode programar ele pra coletar qualquer coisa. Coletar só árvore, coletar só planta. Agora, galera, tudo que a gente tem que fazer é o quê? É colocar coisas aqui dentro, certo? A gente vai colocar vários tipos de cultura diferentes. Não vai ser só carrot. Eu vou colocar carrot pra vocês verem como é que funciona. E aqui, a gente vai colocar a água que a gente trouxe na nossa mochila. E aqui, a gente vai colocar um call generator só pra dar uma inguinição. Beleza? E ele vai começar a plantar. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha isso, galera. Que louco, cara. O bagulho planta sozinho, velho. Sem precisar fazer nada. Olha. Bonito! E aqui, esse cara aqui, ele vai coletar essas carrots. Ele coleta, certo? E manda pra cá, diretamente pra cá. Perfeito. A gente vai fazer quatro dessas em cada canto, mas não de cenoura, tá? A gente vai fazer batata, beterraba e trigo. Beleza? Ó, agora a gente vai fazer tudo isso daqui ali, certo? Só que eu não posso completar agora. Eu só posso fazer essa parte aqui. Essa parte dos tubos, eu não posso fazer. Por quê? Porque a gente não vai usar esses tubos aqui. A gente vai usar... A gente vai usar, galera, Conduit. Beleza? Do Ender.io. E eu sei que tem um cara que tá mexendo com esse mod aqui, Arrodo. Que é o nosso querido Apusitos. Então, a gente vai tentar negociar com ele algumas Ender Pure pra poder fazer esses cabos. Porque esses cabos aí, sim, são os melhores. Beleza? Bom, galera, mas isso vai ficar pro próximo vídeo, certo? Eu vou trazer a farm pronta e aí a gente só vai lá buscar os cabos com o Apu. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês estejam gostando da série. Muito obrigado pelo apoio. Siga o canal, galera. Se inscreve aí. Deixa o seu gostei. Deixa o seu like. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!